Agora eu vou mostrar, presta atenção, o flagrante do acidente que aconteceu hoje de manhã em Passos, no sudeste de Minas. Balança aí, deixa eu ver. Um homem atravessa a rua tranquilamente. Ele parece carregar algo na cabeça quando um carro vai na direção dele. Repare que o veículo entra na contramão. Quando a vítima percebe que vai ser atropelada, joga o que carregava no chão e tenta desviar, mas é atingida. O homem cai, levanta meio desorientado e vai mancando até o outro lado da rua. Um homem que viu o que aconteceu se aproxima da vítima. O carro que atropelou o homem dá ré e a vítima se aproxima. Ele conversa com o passageiro do veículo. Em seguida, o motorista manobra o carro e para. A vítima, que aparentemente não teve ferimentos graves, vai na direção dele. Nesse momento, o vídeo acaba. Nós entramos em contato com o corpo de bombeiros e com a polícia militar para saber mais detalhes. Mas a informação é que eles não foram chamados para atender essa ocorrência.